Música Seja bem-vindo ao INBR Entrevista. Os centros de recondicionamento de computadores são espaços para formar jovens em situação de vulnerabilidade social e no reaproveitamento de PCs usados. Essas unidades são instaladas geralmente em periferias de grandes regiões metropolitanas. Agora, o Ministério das Comunicações realizou um edital para selecionar centro de recondicionamento de computadores e a nossa entrevistada é Cristina Mori, diretora do Departamento de Articulação e Formação do Ministério das Comunicações. Cristina, obrigada por ter vindo. Obrigada também. Cristina, qual a importância desses centros? Esses centros foram criados, na verdade, originalmente num projeto que ficava no Ministério do Planejamento. Em 2005, a gente fez a parceria para o primeiro desses centros. E ele tinha como foco principal, no início, realmente conseguir reaproveitar o máximo de equipamentos usados, que era descartado pelo próprio governo, por empresas, por pessoas físicas, e direcionar os equipamentos, já com uma condição boa, para projetos de inclusão digital em escolas públicas, em bibliotecas, em telecentros e outros projetos para pessoas que não têm a condição de ter o computador em casa, ou acesso à internet em casa. E com o passar do tempo, a gente, na verdade, quando criou o programa, queria fazer esse reaproveitamento dos computadores, mas queria também que isso fosse uma oportunidade de formação profissional para jovens, que geralmente não têm essa oportunidade, porque moram em regiões afastadas, têm condição socioeconômica familiar ruim, então isso seria uma oportunidade para eles aprenderem como recuperar esses computadores, e esse computador recuperado ir para um outro lugar, para que outras pessoas também pudessem participar do mundo digital. Com o tempo, a gente foi montando esses centros, ano a ano a gente conseguia montar um ou dois, porque era um orçamento pequenininho e tal, e aí a gente chegou a sete. E quando a gente chegou ao sétimo, a gente manteve esses centros em funcionamento, formando esses jovens e percebeu que tinha muita riqueza nesse programa, para ele estar focado só nesse aspecto mais da infraestrutura. Então a gente inverteu. Agora que o programa veio para o Ministério das Comunicações, na Secretaria de Inclusão Digital, que foi criada esse ano no Ministério das Comunicações, a gente trouxe o programa e aproveitou para remodelar, para dar o objetivo principal dele ser a formação dos jovens, é claro que continua recuperando os equipamentos, e aí esses centros também poderem ser aproveitados para formar outras pessoas, por exemplo, dos telecentros apoiados pelo Ministério, das cidades digitais que o Ministério vai apoiar e a implantação, enfim, de ser um espaço em que outras pessoas também vão ali e fazem oficinas, fazem talvez cursos mais curtos, mas também continuando a formar os jovens que já vinham sendo formados por eles. Cristina, você disse que há sete anos esse projeto está sendo realizado. Quantos computadores já foram doados? Quantos computadores foram recondicionados? E quantos jovens tiveram acesso a tudo isso? O programa começou em 2005, então desde lá a gente já doou quase 11 mil computadores, 10.956 para 837 projetos no Brasil inteiro e formou mais de 3 mil jovens. E como tem ainda 5 desses centros em funcionamento, estão formando ainda mais jovens daqui até o final do ano. Então, agora com esse edital que se encerrou agora nesse momento, por que a necessidade de fazer um edital para escolher esses centros? O governo tem intermalhado também para aperfeiçoar a relação do governo com as entidades da sociedade civil. A gente precisa que esses centros de recondicionamento sejam operados por entidades da sociedade civil, que são elas que sabem melhor como faz a formação desses jovens, também tem a condição de receber esses equipamentos e se torna menos burocrático o processo de desmanchá-los e de fazer depois a doação do equipamento recondicionado. E a gente tem o interesse em formar centros com entidades que sejam qualificadas ou como OSCIPs ou como instituições que são reconhecidas como de utilidade pública em nível federal. Essas duas qualificações quem dá é o Ministério da Justiça e isso permite que eu direcione equipamentos usados de órgãos públicos federais para essas instituições poderem aproveitar isso no processo de formação dos jovens. E a experiência que a gente teve, a gente montou os centros em parceria com prefeituras, com governos estaduais, com universidades, mas sempre envolvendo uma instituição local que tem uma relação com a sua comunidade, que já atua nesse processo de formação dos jovens, porque na verdade acaba que o processo de qualificação profissional é um atrativo para o jovem e para esse centro, mas na verdade a gente está resgatando uma série de outras questões de cidadania, de direitos, de autonomia do jovem, de protagonismo dele, dele enxergar, na verdade, que ele é um sujeito ativo na sociedade, que ele pode mais e o CRC amplia o horizonte desses jovens para que eles, a partir do que eles fazem de atividades ali, também possam alcançar voos muito maiores. Sem contar a inclusão digital, que acho que hoje é fundamental, quem realmente não tem acesso a um computador, a internet, você perde muito, você sai muito atrás na concorrência de qualquer emprego. Tem um outro fator muito importante, que é a consciência ambiental, a consciência ecológica, porque, eu não sei se você em casa concorda comigo, mas às vezes a gente tem, você compra um computador, ele fica velho, você joga fora, né? A gente ainda tem aqueles computadores enormes, televisões enormes, aquelas coisas. Hoje é tudo compacto, pequenininho, você acaba descartando aquilo. Esses jovens, eles tiveram a oportunidade de manipular, tirar uma peça por outra. Como é que foi o resultado disso? Isso foi um resultado muito positivo do projeto original, que a gente nem tinha essa expectativa quando criou o programa lá em 2005, né? Mas ao reaproveitar essas máquinas, poder abrir, fazer esse processo todo de reaproveitar cada partezinha que ainda está funcionando de um equipamento mais antigo, na verdade, você aumenta a consciência ambiental das pessoas. Quando você vai no centro desses de recondicionamento, você vê aquela montanha de computadores usados, monitores, monitores de tubo, né? Tem muita gente já usando o de LCD. Então, isso amplia nesses jovens também a consciência de que, poxa, talvez tenham coisas que a gente pode usar por mais tempo ou talvez tenham coisas que a gente pode doar para um projeto desse tipo, porque vai reaproveitando as partes e peças, eu vou fazer outras coisas com essas mesmas partes. Então, por exemplo, tem centros que trabalham com robótica, né? Então, de partezinhas de impressoras, de computadores, etc., eu crio um robozinho, ele sai andando. Você inspira outros processos criativos, né? Que a gente chama aí de apropriação da tecnologia, né? De eu pegar aquela tecnologia que foi feita para uma determinada coisa e eu recriar até o sentido do uso daquele elemento técnico, né? Para alguma coisa que faça sentido para aquela comunidade, para aquela pessoa, para aquelas pessoas que estão reunidas ali. Cristina, e se alguém quiser se informar, saber se vai ter um centro próximo à sua região, alguém ligado ao, que seja qualificado para participar de um próximo edital, vamos supor, ela pode participar de que forma? A gente tem no site do Ministério, né? As informações sobre o projeto, na verdade a gente está reformulando aí o programa, então tem algumas informações que a gente, a carinha do site ainda não está do jeito que a gente gostaria, mas vai ficar daqui a pouco, para informar tanto onde já existem centros de recondicionamento, né? Como para que as pessoas que tenham materiais que queiram ser doados para esses centros, né? A gente encerrou o edital recentemente, então a gente ainda está no processo de avaliação. Então, se você tem um computador em casa que você não usa mais, que já está ultrapassado, você pode fazer uma doação para esses lugares específicos? Fazer no contato. Como a gente acabou de realizar o edital, os resultados ainda não foram divulgados, né? Assim que eles forem divulgados, a gente vai ter os dados desses centros e a doação pode ser feita diretamente para o centro de recondicionamento que faz parte do programa. Cristina, eu quero agradecer a sua presença, obrigado por ter vindo, foi um prazer recebê-lo. Obrigada também, obrigada a todo mundo que nos assistiu. E você faça a sua parte, de repente você tem aí na sua casa um computador antigo, que você não usa mais ou então já comprou outro e às vezes nem tão antigo ele é, aproveita e faça a sua doação. E eu conversei com Cristina Amore, diretora do Departamento de Articulação e Formação do Ministério das Comunicações. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda na internet. www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E você pode rever a sua parte, NBR, a TV do Governo Federal.